Mestre, eu vou fazer aqui um papel que é tudo que eu quero de me colocar como um aluno conversando com o mestre. É assim que eu me vejo diante de você. Pois é, agora nós complicamos a coisa. Por quê? Porque eu sempre me considerei um grande mestre, acompanhei a sua vida toda e sei que você é o mestre ideal. Sabe ensinar e sabe administrar aquilo que você faz. Obrigado. Primeiro, a gente tem conversado sobre esse momento que está sendo vivido, onde há uma mobilização ampla de todos os setores acadêmicos, empresariais, sindicais, da área do agro, para poder, de uma maneira muito justa, indicar o seu nome para ser prêmio Nobel, que pode ser o primeiro brasileiro a conquistar esse troféu que nos falta. A gente já tem grandes reconhecimentos em muitas áreas, mas esse está faltando e nós vamos conquistar isso ano que vem. Esse ano, né? Esse ano. O mês de outubro é a data base para a avaliação final. Mas, independentemente do que vai acontecer em outubro, nós aqui e milhares de outros brasileiros já o consideram como o laureado em nosso nome para ser o prêmio Nobel da Paz. Por que Nobel da Paz? Alguns nos perguntam. Porque o seu trabalho, que já dura décadas, e a gente sabe que é um trabalho que a gente tem, nessa área tem, sem terra, sem teto, e eu fiquei sabendo através da Marisa que você é sem férias. Você faz um trabalho. É de fato o que eu tive férias. Então, por causa desse trabalho, que já tem décadas, pelo que a gente conversou desde o início dos 50, então tem um resultado que é um orgulho para o país. Como é que nós nos transformamos através desse esforço, sempre na mesma direção, como um monjolo, batendo sempre no mesmo ponto. E eu queria me colocar como uma pessoa que viveu as transformações que você nos propiciou. Como um garoto do... eu fico emocionado, mas faz parte, né? Faz parte. Um garoto do Cerrado. Eu nasci em Paracatu, então no final dos anos 50, que também coincide com o grande desafio da sua vida, eu tinha a idade do meu neto que passa aqui de bicicleta, eu tinha uma bicicleta que eu ia da minha casa em Paracatu para a fazenda do meu pai, mais ou menos uns 10 quilômetros de distância. Então tudo, estradas de terra, subia um morro, depois descia um morro, e num certo dia eu tomo um susto. Digamos que foi em 1958, como se tivesse descido de Marte uma máquina estranha. Era uma motoscraper do projeto do Juscelino, abrindo aquelas estradas, especialmente de BH para Brasília. A 0,40. Então, esse para mim é um marco que está no meu coração, que eu creio que faz parte também da abertura das fronteiras para que o seu projeto, o seu sonho pudesse ser realizado. Então, primeiro veio Juscelino. Para mim, primeiro veio Juscelino. Depois veio Paulinelli. Estou sendo exagerado ou cometendo alguma injustiça? Não, não. O Juscelino foi realmente um homem encantador. Ele não só sabia identificar a alma do brasileiro, como interpretava essa alma. Ele era um grande administrador, um homem visionário, que quis colocar o seu país numa posição mais adequada. E ele conseguiu fazer isso. Conseguiu fazer isso. Conseguiu fazer isso. E interiorizou o país. Quando ele era candidato... Para a presidência. Para a presidência. Ele foi questionado em Goiás. E Brasília? O que o senhor acha de Brasília? Ele foi taxativo. Está na Constituição e eu vou edificá-la. Isso no discurso numa cidadezinha de Goiás, né? Cidadezinha de Goiás. Isso ficou famoso porque ele ali demonstrou que tinha sensibilidade da alma do brasileiro. Sabia que o Brasil não podia viver só nas costas. No litoral. No litoral. De costa para o interior. É. Fez o Brasil acordar com o interior brasileiro. E o que foi importante, Juscelino, foi que ele conseguiu, de fato, aumentar muito aquela mudança do brasileiro. Quando Getúlio Vargas, em 1930, imaginou o plano de industrialização do Brasil, o Getúlio Vargas, gaúcho, morando no Rio, pensava muito no eixo Rio-São Paulo-Porto Alegre. E a industrialização se iniciava. Mas foi Juscelino quem a levou para o interior. Foi Juscelino quem, com a construção de Brasília, chamou a atenção do Brasil para o grande potencial que nós temos. Esta evolução provocou profundas transformações. A primeira delas é que, em 1930, Getúlio Vargas começou o seu plano de industrialização. Aliás, muito bem elaborado, pelas cabeças melhores da época, etc. O Brasil só tinha 20% da sua população urbana. Juscelino veio, ativou isso. E quando Juscelino deixou o governo, tinha 50% da população era urbana e 50% era rural. Foi o ex do rural? Não foi o ex do rural. Foi o rural à busca de melhores condições de vida. O rural não tinha condição de fazer renda. Era uma agricultura de subsistência. Era uma agricultura extrativa, sem renda. De baixíssima produtividade. Baixíssima produtividade. Inclusive, aquela população nossa, na época, eram 95 milhões de habitantes. 42,5. 42,5 no urbano e 42,5 no rural. Esses 42,5 milhões de pessoas não conseguiam alimentar aqueles 42,5 que moravam nos grandes centros. E o Brasil começou a ter que importar alimentos. Isso começou ainda na década de 60. Foi tenebroso. Foi tenebroso. O Brasil comprava muito caro o que consumia. E olha, era um terço do que nós consumíamos era importado. O trigo era quase 100%. O leite era praticamente 50%. A carne, 30%. Importávamos arroz, feijão, milho, esparadicamente. Uma hora exportava, outra hora importava. O algodão, o açúcar era uma exportação mais ou menos firme. Até o café, não? O café, não. O café também era... A gente era campeão desde aquela época. O café é quem fez o projeto de industrialização brasileira. Foi graças a um estoque de café que Getúlio encontrou em 1930. Eram em torno de 61 milhões de sacas. Ele conseguiu fazer o plano e começar a executar. Getúlio foi sem sorte. Ele precisou de dinheiro e lançou no mercado muito café. E aconteceu um fato desagradável. Quando você no mercado entra com o produto em maior quantidade que o mercado precisa, o preço cai. O preço foi lá embaixo. Getúlio chamou os seus melhores assessores. E esse fato é marcante no Brasil. E perguntou a eles. Como vou resolver esse problema do café? Eu preciso do dinheiro. Eles foram taxar as divas. Queime a metade do seu estoque. Sabe que Getúlio queimou isso em praça pública? Queimou naquela época 30 milhões de sacos em praça pública. Para o preço voltar. E o preço voltou. Agora o Juscelino, não. Aquilo nasceu no céu. Voltado para a lua. Voltado para a lua. Todo mundo entende. No bom sentido. No bom sentido. O Juscelino, quando entrou, ele tinha cerca de 80 milhões de sacos em estoque. No IBC. O IBC era o órgão oficial do governo que retinha todo esse café e exportava. Ele passou os cinco anos com o preço do café lá em cima. E ele vendeu. Graças a isso, ele construiu o Brasil e fez todos os seus... Olha só. Alguém sabia disso? Eu não sabia. Embora morasse muito perto de Brasília. Perto de Brasília. Todos os outros programas, praticamente, sem provocar grandes desacertos na economia mineira. Brasileira. Foi excepcional. Foi a agricultura que o manteve. Eu tive a oportunidade de convidá-lo a visitar a minha universidade ainda no seu alvorecer. Ela não é uma universidade nova. Ela nasceu em 1908, mas tinha sido renovada. E ele ficou muito impressionado. Você está falando de Lavras? Lavras. Aquelas avenidas onde demarcavam os locais onde nós íamos fazer os institutos, os departamentos, a parte administrativa, os laboratórios, as bibliotecas e tudo isso. E nós já estávamos construindo. E ele, com aquele seu ímpeto de gostar de ver coisas boas... Ousadia, né? Ousadia. Ele foi muito inteligente. Vocês estão construindo aqui o que o Brasil precisa no futuro. Olha só. Olha só. Que visão é essa, hein? Isso me motivou muito. Eu era um jovem ainda e aquela palavra do Juscelino era... Você devia ter mais ou menos uns 20 anos. Nessa época tinha mais. 21? Não. Quando ele foi visitar a minha universidade, foi em 1978. 78. 78 ou 79. Ele já tinha sido cassado. Ah, então foi depois da presidência. Foi depois da presidência. E isso fez com que a gente não deixasse de recebê-lo. Ele era uma personalidade que a gente tinha de ouvi-lo, de respeitar e nós fizemos isso lá. Tanto assim que eu não tive problema nenhum com nenhum órgão de segurança. Fui franco. Recebi o presidente da república e dei a ele todas as informações que ele pediu. E saí muito honrado com isso. Portanto, ele era realmente uma pessoa fabulosa. Além de grande comunicador, ele tinha uma capacidade de mobilização. Isso é fundamental. Carisma, né? Um carisma. Ele tinha um carisma. O Juscelino, quando falava, é como se você tomasse uma injeção de cânfora na veia. Ele terminava o discurso dele. Você ficava... Você queria fazer alguma coisa para não ficar... Vamos começar a fazer alguma coisa, gente? Vamos começar. Mas veja bem, é esse cruzamento do Juscelino com o Paulinelli que responde pela situação que o Brasil se encontra, que é uma situação altamente favorável. Então, muita gente que mora, voltar ao litoral de São Paulo, do Rio, até mesmo em Belo Horizonte, acha que o Brasil não tem jeito para o Brasil. E, portanto, nós que somos do Cerrado, nós que somos do campo... Que conhecemos o Cerrado antes e agora... Agora sabemos que a nossa oportunidade no mundo é uma coisa extraordinária. Bancada pelo agronegócio. É verdade. Que há muito tempo atrás, um detalhe que eu não sabia, foi bancada pelo café. Agora, ela é bancada por um conjunto ilimitado de produtos do campo. É verdade. Não é assim que é o Brasil hoje? É verdade. Hoje, nós somos o maior exportador em volume e em dinheiro. Esse ano de 2020, nós exportamos 101,3 bilhões de dólares. E não é só monocultura, como era... Não, ao contrário. É uma pauta diversificada, né? E cada dia mais diversificada. Isso é muito importante. Mas eu quero lhe relatar um fato. Que na nossa conversa, ele passou praticamente o dia todo conosco na... Na UFLA. Na UFLA. E ele, em certa altura, me perguntou. O que você acha que o Brasil pode fazer para que ele seja plenamente desenvolvido? Eu falei, presidente, o senhor fez do Brasil um país novo, mas o senhor esqueceu da agricultura. Ele foi assim, muito objetivo comigo. Eu não esqueci. Eu apenas estou retardando. Eu sou candidato em 1965 e volto para fazer um programa para movimentar essa agricultura brasileira. Infelizmente, coitado. Além de ter morrido antes, foi caçado. É, mas ficou essa... Essa... Ousadia, né? Espalhada por muitas lideranças, inclusive através desse seu testemunho. Então o Brasil pegou essa vocação de ser um país imbatível no agro. O Brasil certamente é medalha de ouro no agronegócio.